Roubos e furtos de carros aqui em Porto Alegre, hein? Além dos veículos, esses ladrões também levavam as cargas dentro desses carros. A reportagem é da Gabriela Dias. Os criminosos são ágeis. Em menos de 40 segundos, eles furtam esse caminhão carregado de celulares. São pelo menos quatro homens que chegam em um Civic de cor preta. Um deles até deixa a porta aberta para facilitar a ação. Em instantes, ele leva duas caixas azuis. O caso aconteceu na rua Olegário Dias Maciel, zona sul da capital. E o detalhe, o Civic também era roubado. De ontem para hoje, a Polícia Civil Gaúcha prendeu três pessoas por envolvimento em roubos a veículos aqui na capital. Um homem de 43 anos e outros dois de 23 e 22 anos. O detido, de 43 anos, participou do furto de carga de celulares e era foragido do sistema prisional, com pena superior a 35 anos. Já o de 23 anos é suspeito de envolvimento no roubo de um veículo Prisma, no bairro Partenon. O carro foi recuperado na zona leste da capital. O terceiro detido tem 22 anos e foi preso em flagrante depois de roubar um veículo no bairro Medianeira, enquanto a polícia deflagrava a operação. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, no bairro Coronel Aparecio Borges, foi identificado um sistema de câmeras que possibilitava ao investigado monitorar a presença de policiais perto da residência dele. Também foi localizado um carregador de tornozeleira eletrônica, que foi violada. Que absurdo! Carregador de tornozeleira eletrônica. É aquele prega-língua, né? Tem algumas palavras que a gente... É pra fazer exercício de fonoaudiologia, né? Não são fáceis de serem pronunciadas. Agora, bom, parabéns aí o trabalho da Polícia Civil, né? Prisão de três bandidos aí envolvidos em roubos e furtos, né? Só faltou um S aí na frase, ó. Roubos e furtos de carros. E além dos veículos, também as cargas eram levadas. Esse flagrante é a prova cabal da ação desses vagabundos, né? Tira a frase aí pra gente aí em cima. Bota um S aí depois do roubo, isso. É no plural. Roubos e furtos. E aí o local, o bairro Aparecio Borges é no Grande Partenon. Pertinho aqui, inclusive, do campus da PUC, onde ficam os novos estúdios da Band RS. Aqui no Tecnopuc, ó. E tinha lá sistema de monitoramento, hein? Vídeo monitoramento. Olha a câmera onde estava. É, tá pensando o quê? Né? A bandidagem aí, ela quer segurança também, né? Quer principalmente pra verificar aí a aproximação de viaturas da Brigada, ou até mesmo da Polícia Civil. E aí o carregador de tornozeleira eletrônica, que eu confesso que eu nunca tinha visto, viu? É a primeira vez que eu vejo um carregador desse. Eu não sei nem como é que funciona, né? Se... Hã? Como é que fica? Bom, também nem quero saber. Agora, eu, pô, de cara, eu já falei inúmeras vezes sobre isso. Eu não confio muito nesse monitoramento em tempo real, né? De tornozeleira eletrônica. Quantos bandidos a gente já mostrou usando tornozeleira eletrônica e ainda em atividade? Então, nesse flagrante aí, ó, essas caixas estavam cheias de celulares. Em plena luz do dia, hein? Olha, eles são peitudos, lógico que são peitudos, ó. Então, por isso a importância desse trabalho. Parabéns aí à Polícia Civil. Cadê os aplausos aí? Vamos aplaudir o trabalho aí, por favor. Pessoal do DEIC, né? Pessoal do DEIC, olha aí, ó. Pessoal indo pra incursão, ó. Chegou lá, tinha uma senhora, o rapaz já tava com a mão na parede, ó. Isso, senhora, colabora também, né? E aí, o pessoal desinstalando, né? Tirando a instalação aí da câmera que fazia o vídeo monitoramento no entorno da casa aí de um dos procurados. Bom...